Olá pessoal, aqui é o Daniel do canal DR Dicas e Reparos, hoje eu vou dar uma dica rápida aqui como trocar a bateria desse tipo de controle aqui, esse aqui é do HB20, mas ele é do Creta também outros carros da Hyundai que usa esse aqui ou qualquer outro veículo que usa esse tipo de controle tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos abrir ele aqui e a bateria fica nesse compartimento aqui, então a gente vai abrir aqui, abriu, depois de aberto você vai pegar aqui, força mesmo com o dedo, não precisa de ferramenta, não precisa de nada devagarzinho você vai forçando aqui, ele vai abrindo, abriu, certo? Abriu, então a bateria está aqui dentro, a bateria que ele usa é a CR2032, tá vendo aí? aqui ó, certo? Ok? Então a gente vai tirar essa bateria aqui, vocês vão ver que é fácil de tirar, vou usar essa espátula aqui, mas vocês podem tirar só dando uma forçadinha nela aqui ó, na parte de baixo ó, forçou, ela sai, tá vendo? Ó, já saiu ó, a bateria ó, então, tá aqui ó, o circuito da chave, agora vamos medir se ela tá com 3 volts, porque ela é de 3 volts, vamos dar uma medição aqui pra gente verificar se realmente ela tá dando 3 volts tá vendo? Então aqui ó, positivo, vamos fechar aqui ó, a realidade ela tá dando 3 volts, tá vendo? Meu controle parou de funcionar, mas é provável que não seja a bateria, a bateria ó, e parou de responder lá no carro, mas esse vídeo aqui mostra pra nós aqui ó, como substituir a bateria, tá certo? Eu vou colocar ela de volta, vou fazer uma limpeza aqui ó, nesses contatos aqui ó, tá vendo aqui ó, a gente pode ir com uma espátulazinha, bem devagarzinho ó, subir ele aqui um pouquinho ó, os contatos ó, certo? Certo? Igual eu tô fazendo aqui ó, sobe aqui, e sobe aqui ó, certo? Aí eu vou fazer uma limpezazinha aqui ó, com um pincel mesmo, e vou jogar um limpa contato aqui, vou botar a bateria de volta, certo? Certo? Se você quiser também dar uma limpezazinha aqui ó, na bateria ó, você limpa ela aqui ó, o negativo e o positivo dela, pode ser mau contato também, aí ó, limpou, agora nós vamos jogar um limpa contato aqui no, nos contatos aqui da chave, tá certo? Então é isso aí pessoal, depois de colocar a bateria aqui ó, certo? Colocar a bateria, é só vir com a capinha, botar aqui ó, e pressionar, e tá pronto, tá feita a substituição, tá certo? Então essa foi a dica de hoje, quem gostou dá um like, compartilha, se inscreve no canal, que assim que a gente estiver postando mais vídeos, você vai ser avisado aí pelo YouTube, falou? Por enquanto é só, até mais, fui!